Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no No Man's Sky É amigo, tamo aqui retornando no No Man's Sky Na verdade joguei muito pouco No Man's Sky aqui no canal Mas recentemente com a nova expedição A gente vai começar a jogar de novo aqui Até sair Light No Fire né amigos Pra gente aguardar o Light No Fire, o novo jogo da Hello Games Um jogo de sobrevivência topzera Que vai sair aí Eu acredito que seja esse ano ainda Vai sair em acesso antecipado Acho que em breve teremos novidades aí E vamos lá Bom, eu jogava no console Minha versão do No Man's Sky era console Eu tinha tanto na versão Xbox Series X Como também no PS5 né E agora aqui eu tô com a versão PC E aqui quando eu fiz a nova expedição Que eles meio que liberaram aqui Aqui a nova expedição Eu terminei a nova expedição Já falta algumas coisinhas pra poder fazer ainda Tem aqui ainda Em cada aba das fases Ainda tem esse aqui que é uns marcos opcionais Ainda tenho que fazer eles ainda Mas terminando aqui eu falei Eu vou continuar com esse save aqui mesmo E vou morar aqui nessa região aqui mesmo Gostei desse local aqui É, acho que aqui vai ser da hora fazer uma base Porque aqui é bem plano Aqui é um planeta paradisíaco Tem isso também E eu achei meio que estratégia aqui né Bom, eu tô com alguns planos de Construção aqui Que já foram ganhados na Foram ganhados na expedição Eu vou aproveitar isso né Porque começar um novo jogo E E tem que começar Criar tudo do zero né Pegar receita Essas coisas Claro que tem um montão de receita ainda Que eu vou ter que pegar ainda Lá na estação É o que a gente vai fazer aqui agora Mas a gente já ganhou algumas aqui Então é muito interessante Bom, como eu falei Eu escolhi esse local aqui Porque aqui é meio que estratégico né Quero fazer uma base aqui Bem grande aqui em cima Pra poder Ter uma parte também aqui do mar Aqui né Na questão aqui de aquática né Pra poder também fazer umas Bases aquáticas aqui Que é muito interessante né Aproveitar todo o conteúdo Que tem no Na questão do jogo né Por isso que eu escolhi Este local aqui Bom, foi o seguinte Vamos lá em cima agora Lá na estação Pegar algumas receitas Porque eu tô iniciando Bem dizer que É Bem dizer do zero né Eu não tenho receita De construções ainda As que eu tenho aqui Quais que são Deixa eu ver aqui ó São muito poucas Ó São só essas aqui Estruturas De estruturas Mas peças mesmo Eu só peguei essas aqui Mas eu preciso de fundação Preciso de um monte de outras coisas Essas aqui só é Que só é meio que Adiciona aos conjuntos Algumas coisas Você pode modificar Vamos lá Vamos lá Vamos subir lá e Pegar mais algumas coisas Na anomalia Bom, aqui é uma ilha flutuante Ó Dá só uma olhada Olha aí É uma ilha flutuante Aqui mano Meio que no oceano Aqui né No oceano não Nas águas né Mas vamos lá E é isso aí Bom Vamos chamar a anomalia aqui Nice Bom Lembrando que depois que acabar a expedição Esse save aqui acontece Ele vira um save comum É Você pode utilizá-lo Pra você jogar normal É o que eu tô fazendo aqui Ele vai virar um save comum Nice A galerinha aí hein Cara Que que no o menos Sky virou né mano Pra aquilo que Foi no início Que se tornou Agora mano Nossa Que doideira Aqui tem a questão aí Dos drops Mercúrio E outras coisas É Eu acho que isso aqui Vai aparecer depois que acabar A expedição aqui É Eu acho que ele aqui É liberado nesse lugar Pra depois você poder Pegar Ou então você pode pegar também Com um Com outro Com outro save né Com outro save Já tá liberado já tudo lá Você pode comprar com o mercúrio Tudo que você ganhou nessa expedição aqui Bom Mas primeiro aqui agora Eu vou pegar algumas plantas De construção Aqui né Bom Isso aqui Meio que já temos né Vamos ver aqui Tem algumas Eu quero peças Que eu posso construir Do zero Aqui né Vamos ver aqui mano A gente vai achar elas Aqui ó Deixa eu ver Eu tô dando uma olhadinha Em outras coisinhas Aqui É bem interessante Eu tenho ali 61 dados Recuperados A gente tem que pegar Bastante dados Recuperados também Pra poder Pra poder Pegar tudo aqui Que tem na Nessa estação Na anomalia Aliás Isso aqui é importante A gente já tem Aliás Que foi alguma das missões né Reator E o painel solar Ah aqui ó Eu vou pegar essa daqui Porque eu já fiz Eu já comprei Na época Aqui Na anomalia O branco né Eu usava mais o branco Que já era Meio que Vamos dizer assim Já inteiro né Eu vou usar também Peças inteiras Mas eu vou pegar Esse aqui Que já é do zero Que é mais fácil Que é mais legal né Vamos lá Carbono também Gasta pouco Aí ó Isso Nice Vamos ver se a gente pega Todos aqui Hum Isso aqui Painel de vidro Deixa eu ver uma coisa Só pra cá Tem essa outra parte Aqui também mano Esse outro aqui Também é legal mano Esse de pedra Cara Deixa eu ver Dá um conto Eu acho que eu vou pegar Esse de pedra aqui mano Eu já fiz aquele de piso ali Num outro vídeo passado Como eu fiz no console Fiz com aquele Outro de piso Aquele de madeira lá É madeira mesmo É madeira Mas o outro é de pedra né Aí eu vou ter que gastar É pó de silica É pó de silica Mano Vamos usar esse daqui mesmo cara Isso aqui também é bem legal né Bem rústico né Mas esse aqui vai usar A pó de ferrita né Vai dar mais trabalho né E esse aqui foi o que eu peguei Vamos lá Acho que eu vou pegar Esse aqui de pedra mesmo mano Vai ser mais interessante Vamos lá Aqui eu acho que lá Vai embora meus Meus dados tudo hein Vamos ter que farmar mais hein Nossa mano Acho que nem vai dar cara Caramba Acho que não vai dar não hein Nossa amigo Vamos acabar tendo que farmar É mais ainda 28 Deixa eu ver Deixa eu ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não vai dar sim Vai dar Isso E você também 24 hein O único ruim desse aqui Ah Aqui isso aqui já vai exigir É pó de ferrita Na verdade tem alguns Tem alguns que só exigem madeira Alguns exigem ferrita pura Vamos lá Vamos lá Acabou Mais Piso de pedra Maravilha Vamos voltar pra base Na verdade eu não vou voltar pra base É Eu vou em um planeta que tem aqui Eu vou farmar muito desse Dessa pedra e outros itens Eu não tô querendo destruir lá Onde que eu estou Olha lá Deixa eu dar uma olhada aqui Nessas missões de De mercúrio aqui Mano Análise inadequada Vou ganhar 400 de mercúrio Eu tenho 6300 de mercúrio Praga nas estrelas Vale de defesa Preciso de um vale de defesa Desse daqui hein Ah Isso aqui é muito ruim hein Vou ganhar aqui É Dados recuperados mano Isso aqui eu consigo no mundo ali Tranquilo de boa Mas tá de boa Vamos lá Tem que fazer É de fim de semana Bora 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 Survival World Vou fazer o seguinte Homem um desses aqui Vou mandar ele Ah aquele ali Não descobri ainda não Cara Ali tá úmido Cobre Parafila e sal Atividade intensa De sentinela Não Ali é chato Opa O que é isso daqui Ah Tritinho Cobre ouro Cara Aqui tem bem Planeta aqui Mamãe Pera aí Tem uma coisa errada aqui Será que o meu jogo Não salvou da última vez Cara Cristal de geada De oxita Ó Tô achando estranho isso daqui Mano Planeta ártico Ó Que estranho Cara Eu lembro que eu saí daqui E depois peguei Analisei esses planetas Todos aqui Estranho Vamos aqui Eu vou farmar Algumas coisas ali Que a gente vai precisar Lá embaixo Lá pra gente começar A base Cara Esse jogo aqui tem um milhão De coisas pra se fazer Mano Não tem como Fora ainda as coisas Que vem saindo Os updates Nossa É bastante coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amigos 20 segundos Cristal de hada Cobre De oxita Cobalto É Old ramp Muito louco Muito doido É os anéis aqui Muito doido aqui Mano Bom É um local frio Deixa eu ver aqui Um exotrash Tá de boa 100% aqui Dá pra gente farmar Bastante coisa aqui Acho que até mesmo Inventário da nave Aqui Tá Tem pouca coisa Opa Opa Calma aí Relax Eita lasqueira Nice Old ramp Old ramp Sistema ali Nossa Nova descoberta Cara Aquilo ali é muito louco Será que aquilo é daquele jeito ali mesmo? Não né Doideira Doideira aquilo ali Cara No Amesky tem umas coisas muito doidas Mano Cara Um jogo gerado procedural Cara É muito louco Cara Vamos aqui Provavelmente aqui As cavernas Cobolto É de lei Mano Vamos fazer isso daqui Olha que caverna doida Mano Olha aí Esse jogo aqui É muito louco Mano Olha aí Cara Um jogo que é gerado assim Aleatório Meio que doido Olha isso Que opa Fora perigosa Devia ter pegado aquela missãozinha de fora perigosa ali Opa Tem esses negocinhos aqui Vamos dar uma graninha Relíquia subterrânea Eu não sei se tá valendo mais dinheiro agora Acho que não Tá valendo bastante dinheiro isso daqui não Cadê? Vamos ver quanto tá valendo É No início do jogo aqui Chegar a valer bastante Planta mutante Bom É o seguinte Vamos falar ali Vamos farmar aqui Cadê a nave? Aqui Não fica muito longe dela não Deixa eu me ver uma coisa Vamos lá Vamos pegar aqui Esse pó de silicano aqui Vamos pegar mais ou menos aqui uns 2, 3 mil Dele Acho que não 2, 3, 3 mil Acho que não precisa não No início uns 2 mil Já que a estrutura é de pedra É de Vai gastar É Pó de silicano E é de pedra A gente pega aí uns É uns 2 mil mesmo Buraco é esse aqui mano Isso aí Tá igual quando faz uma cara aí no dente Abre um buracão aqui amigo Nossa planta aqui que eu não verifiquei não Quando você entra num planeta cara Você fica doido de poder verificar tudo cara Aí que é doideira né Por isso que esse jogo aqui é bem instigante cara Ó Minha carga esgotou Ih Lascou hein O que eu peguei aqui Já vou gastar quase tudo Vamos ver Aí ó Nossa Ó o bichinho Vai ficar preso aí agora Ele tá lascado hein Ah eles não ficam presos não mano Ah eles ficam presos sim Achei que eles teleportavam Vou abrir o caminho pra você aqui Ah eles eu posso sair agora Pronto Vamos 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 Ah mas você fala assim Ah mas isso aí tem lá no planeta No planeta que você tá Tem mas eu não quero Destruir lá o local Quero manter lá o local Nossa quebrei o negócio que eu ia pegar cara Nossa acertei sem querer Vamos lá vamos pegar isso daqui Oxigênio Tô precisando Aquela flora maldita ali também Opa Era planta não identificada Dei mole Bom Também vamos pegar um pouco aqui de Perrita né Isso Vamos pegando tudo aí Cara é muito louco Quando você começa a pegar as coisas assim né No jogo cara É muito instigante cara Você fica querendo pegar tudo Acho que é isso É uma das formas que o No Man's Sky Consegue prender a galera né No início Logo de cara você quer descobrir tudo E pegar tudo E agora eu não vi aqueles bulbos aqui Poder pegar cristal de geada cara Não vi não hein Doideiro hein Olha só o sol batendo aqui mano Nossa mano Esse No Man's Sky ficou muito bom mano Ah aproveita e pega isso que já pega oxigênio também Isso Tá vendo que eu tô na versão PC aqui Eu não tenho quase nada aqui Na versão PC eu tinha na versão console Na versão console eu tinha Muitos registros Muitos conquistas Por aí vai Até bom que é um novo começo né Isso E aquilo lá Será que Não consigo pegar com aquilo lá Pode ferir também Bom já posso começar a pegar bastante coisa aqui Porque Como eu terminei a expedição Eu não tenho muita coisa no inventário Da nave Vamos ver aqui amigo Bom vamos vazar Quanto que eu tenho aqui de Cara Silicano tem quase nada 600 não Pera aí Tem uma coisa errada aqui É isso mesmo Tem quase Nossa mano Vou pegar pelo menos 1500 Silicano Pode silicano Vamos lá Vamos abrir uma cratera aqui mano Isso Opa 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 Pega esse tubérculo aqui Olha os bichos saiu louco aqui Doido Nice O que é isso daqui Isso aqui é meio que umas coisas que era de caverna Meio que saiu pra cima aqui ó Opa Já peguei né Quantos que eu peguei de pó de silicano Toda hora eu confundo os botão aqui Nossa Chegou nem a mil cara Olha o louco Vamos vamo 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 Recarrega o sistema de sobrevivência O bicho tá pegando aqui Pera aí Vamo 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 amigo Ó bom aqui que nesse planeta aqui quase não tem tempestade né Tem uns que dá tempestade de 2 em 2 minutos mano Nossa que Olha aí Lascou Agora que eu cheguei a 1k Vem quantos que eu tenho agora Ah, tá de boa Ah, as estruturas são de pedra mesmo, mano Então Vamos misturar tudo também, né Misturar pedra, misturar tudo aqui Pra levar, galera Que hoje vai sair o Nightingale E a gente vai trazer vídeo dele também aqui, hein Nightingale Um jogo de sobrevivência aí Top Fiquem ligados Isso aí, amigo Pronto, vambora, vamos vazar Já deu aqui É isso Nice Rumo a casa Ó, o que aconteceu aqui Ó, intervenção planetária, deve Caramba, que doideira essa nave aqui, hein, mano Olha só que top, mano É aqui, acho que lembra aquelas Aquelas navinhas, né Do Que atacava A gente Quando a gente fazia algum crime Nos lugares, né Aquele planeta ali Já vi Já olhei ele É isso, é isso, é isso Aqui é o novo lá Artigo 11 Acho que depois eu vou nomear ele, cara Bora, vambora, vambora Bora, vambora Pra casa Acho que agora tá de dia aqui, né O sol tá virado pra cá Opa, tem um lugarzinho aqui, hein É esse site, hein Depois a gente vai vir cá Ó, tem aqueles bulbos ali Eu acho aquele ali muito legal, cara A noite tão Muito da hora É um jogo muito louco, né, cara Essa questão de você conseguir Pegar Uma nave Descer Fazer base Ir pra outros lugares Conquistar outros lugares Diferentes que você nunca viu Porque o jogo Sempre vai criar Lugares diferentes Isso aqui é muito louco, mano Muito louco mesmo Olha só Olha a atmosfera do game, mano Que que é isso Esses paletas pra Nerd 6 São os melhores, cara Não tem como Ser tranquilão A vegetação calma, tranquila Eu quase que consigo sentir O cheiro aqui do local Aqui de De tranquilidade, mano Muito doido Essa música do Homem Sky, cara O Homem Sky adicionaram Várias músicas no jogo, cara Você pode ver que tem Pra várias coisas Cara, deve ter mais de 100 músicas Nesse jogo, cara Não 100, não Mas deve ter mais de Umas 30 músicas, cara Cara, tem muita coisa O jogo é muito Mas é muito top mesmo Nossa, que alien louco Aquele ali, mano Caramba, mano E aqui, ó Aqui é muito reto, cara Dá pra construir aqui Coisas pra caramba Que enormes É claro que eu vou preservar A maior parte De algumas Que isso aí, amigo Claro que eu vou Preservar a maior parte Da vegetação Aqui Por exemplo Essas árvores Que eu não vou remover Vou manter Vou plantar algumas outras Também Que tem como Nossa, que alien louco, mano Olha aí Que doideira Nice Bom, então é isso aí, galera No próximo episódio Eu começo a construir A casa Devo construir em off E a gente começa A nossa aventura infinita Aqui em No Man's Sky Até sair No light Como é que é, meu irmão? É, isso mesmo Light no fire Nossa, mano Que isso Ó, eu acho que até Meio que a Hello Games Deu esse Essa questão Descajada Meio que muito louco Meio testando assim Vamos ver como é que vai ser o jogo Nosso jogo Quando a gente puder usar Cajado Espada Essas coisas no jogo No novo jogo deles Que Vai ser muito da hora, mano Acho que meio que eles Deram uma Alusão, né Como que vai ser a coisa aqui, né Doideira, né Bom, então é isso aí, galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Valeu Fui